Eu esqueci de agradecer os dois últimos fomos. Não! Não, elas vão vir ninguém. Ela vai quebrar o coiso dele, vai quebrar. O que falta, gente, ainda, pra isso aí? Vai ser esse? É. Foi. Olha, Tom. Não preciso pegar mais três. Ai, morri. Meu Deus. Oh, Bruno. Você colocou na mochila, Bruno? Não seria, Bruno, se não fosse. Não, não coloquei de novo. Nossa. Nossa. Conseguimos? Tá, conseguimos. Gente. Boa. Ah, foi pra baixo, ó. Você sabe, né? Que a minha desatenção gera entretenimento. Ué, tem um passarinho vulgado aqui? Eu vi, ele tá voando aí sozinho, né? Tá voando. Tá voando. Eu sei que tem. Só que o Jota tem um negócio de revisa. Pois é, Monte Belé. Se não, se não for assim, não produz entretenimento. Se não for assim, nem é o Bruno. Tem que ser automático. Tem que ser natural. Olha o Steph aqui, ó, pentelhando a minha panela. Ó, eu vou dar uma cacetada nele. Vambora, gente. Eu prometo agora. É tudo parte do plano. É tudo parte do plano. É tudo parte do plano. Vem aqui, gente. Vem aqui, gente. Não, é nada. Vambora, vambora. Eu ia fazer uma coisa, mas vambora. É aí, Bruno. O Juninho falou que é tudo parte do plano, né? O entretenimento. Ah, o plano ser eu? É, o plano é ser você mesmo. Eu sou muito distraído. Eu sou muito distraído. O plano foi... O plano não é nem seu, né? O plano que ele fez foram seus pais, quando te botaram no mundo. Isso. É porque assim, é que eu tô pensando lá na frente. Ah, mesmo. Aí eu tô muito distraído com meu inventário. Meu inventário é muito distraído. Que nem quando você bota uma tenda sendo a Aker Bottom, né? Você tá pensando lá na frente, né? E quem vai participar da série. Exato. Sendo uma série que não teria convidado. É, você bota, inclusive, numa série que não tem nem convidado, né? Não tem nem como... Boa noite, pessoal. Ah, deixa eu agradecer o follow. Achei, achei. Ragnarok e Vanlia. Obrigado pelo follow, viu? Sejam bem-vindos aqui à live do Bibo, do César, da Lari, do Bruno, do Jota, do Fran, do Ricardo e da Trofone. Como é que eu vou? Que bom. Ricardo e Raul, Raul. Eu sou Rue Rue BR. Ô, Bruno, aproveita e me dá metade dessas gemas vermelhas aí. Ah, mas todo mundo quer a minha gema. O Bibo... O Bibo... O Bibo... A live aqui ela não tem hora pra começar e nem pra acabar. Não, não. Tem hora pra começar. A gente que não começa na hora que ela deveria. Não, ela começa depois das oito e meia. Ah, é... Quando eu me lembro, né? E a caminha vai acabar antes da meia-noite. Só isso que eu fico. Ó... Oi. Com quem que eu posso entregar esses bichos aqui, ó? As merulhas. Ah, é o que flutua? O que demora mais pra estragar? É... Parece que quarenta e quatro... Vem, vem, vem,urem. Vem comigo que eu te mostro onde que tem. Eu tô deixando num baú aqui, ó. Ah, containedo com resta. E. Cês ficam aí bravam comigo, mas eu guardei 26 no baú. Ué, mas... Bota na mochila de... RT, rola na geladeira. Cadê o pessoal? Não, tamo indo, tamo indo, aqui César, ó, aqui César, ó, ó, que bagulho que eu tô aqui. Calma. Não tem ninguém aqui, pô, pra fazer o evento. Calma aí, a gente tá se organizando aqui. Tá só eu falando aqui, eu tô fazendo aqui. Cheguei, cheguei. Vou guardar as coisas, tava estragando. Calma. Gente, desculpa, agora que eu vi essa mensagem, agora você falou como se estivesse falando dentro do meu ouvido de tão alto que foi, foi maluco. Ele vai te reviver aí, o Jota. Cara, ele aqui tá num lugar bem bonito, bem assuso. Ixi, ele tá ali no meio. É a minha voz seduzente no seu ouvido também, não é tão ruim assim. Ó, tá no meu inventário, na minha bolsa agora, tá, gente, só pra avisar, não vai ter mais frescura. Tem que enfim, né Bruno, depois de duas vezes. É a culpa de vocês. Duas, duas não, né? Duas não, você não tá contando das outras séries que ele fez isso. Não, tô contando agora. Ô gente, vocês vão cair me julgando? Não, vocês ficam aqui pra mim. Não, jamais, jamais. Eu não vou te julgar, né? Eu não vou te julgar. Eu não vou te julgar. Quero apostar quanto que vai encher o 20 e vai pra uma inventária de cima, eu vou esquecer. E eu tô falando que eu vou fazer isso e vou esquecer e irei fazer isso. E vai parecer que eu tô fazendo de propósito. Se bem que o pessoal me conhece, o pessoal sabe que não é de propósito. Eu tô desmaiada. Eu tô desmaiada. Todo mundo é mimi? Tá tarde, né? Né? Não, não. Boa noite, pessoal. Achei. É que a live tá cheia, hein? 43 pessoas. É, mano. Exato. Você consegue... Não, só eu que posso fazer. A plantinha que tá com o mundo. Acertei. Acertei. Daí tu aproveita. Não, jamais. Eu não sou nem desse. Eu vou fazer e depois eu falo o que eu ia pedir pra você fazer. Consegui mais TEA, viu? Pronto. Era pra passar comercial. Rapaz, esses dias eu ganhei de comercial na Twitch aqui. Um dólar. Quase. Ou foi um dólar. Cinco real. Não, não. Um dólar são dois subs. Olha, foi pra base, gente. Tenho noção disso. Que delícia. O novo? A base precisa de mais em Monchard ou não? Achei. Achei. Ou já deu. Tá. Já paga uma bala. Ih, Juninho. Como é que o Juninho... Ah, o Juninho é... O Juninho não tem comercial. Ele é... Moderador. E ainda editor. Juninho é brabo. Você quer mais brabo se é ele ou o Jota? É o Juninho. É o Juninho. É o Juninho. Não, os dois são brabo. Juninho deu um jeitinho, né? O Juninho deu um jeitinho, né? O Juninho deu um jeito em mim. Estamos com um 3 já desse aqui? É o quarto já? É o 3 já na base. Cara, então estamos na metade do treco, né? É o Juninho. Olha aí, Francesco. É, o Juninho já fiz o negócio pra posicionar. Tô chegando, tô chegando. Acharam. Olha aí, Francesco. Mais T aí, ó. Enfim-se. O... Ô, desgrama. Voto o capacete do Dear Clapp que você não leva choque. Ô, desgrama, já ouvi e não vou fazer isso porque... Porque é teimoso. Voto o capacete do Dear Club que você não leva choque. Ô, desgrama, já ouvi. Não vou fazer isso. Porque é isto teimoso. Se teimoso. alguém a mimir mais alguém a mimir ali no canto que eu vi vou fazer aqui e não tem um relógio aqui e de qualquer forma já fica não sei se a fogueira lá ó não dá nem conferir nada é usa a fogueira ao invés de usar seu relógio ó segue eu segui lá aqui ó e para cima e alguém tem uma corda me arruma aí e não tem é que eu preciso de redezinha alguém tem palha uma rede aqui ó não não ó ó que engraçado de novo tava no inventário agora que eu olhei ó tô tá prestando atenção ele tá ficando bom nisso aqui eu vou pegar ele cadê ele... ele fez mais um não... nossa que delícia e a Bibi tá fazendo ali no meio? não é esse? ela tá... qualquer coisa que se aproxima do... muito do EG ela... o herói deu uma chapuletada e falou... show chegando o Bíffalo o Bíffalo, saia daqui bom não foi foi, foi foi, foi bom, porque não tá entendendo isso aqui aparece umas ferramentas que o Regstype precisa os passarinhos aqui eles estão tentando matar o teto o papel deles é quebrar esse coisinha aqui não deixar ele vai entregando uma quantidade aleatória não é isso e no final ele te dá um item é bem complicadinho fazer isso tá gente é fácil assim não porque é só tá fácil porque é tá em bando aí né tem 200 mil cabeça não é isso tá fácil tá em bando onde tem mais tá com alguém aí, olha o inventário de alguém aí se tem alguma peça do bicho eu acho que não é uma peça não tem uma aí no show tem duas aí no show aí não é nenhuma dessas ué, sumiu a última peça? tá com alguém aí pera, estamos aqui do lado, deixa eu ver essa não não achei, achei olha o bífalo escondendo aqui não, o bífalo não tava escondendo essa vez eu já tinha pego a peça aí foi aí, só mais duas pronto peraí, por que duas? quantos que são? são três só que nós vamos matar o bicho duas vezes ah, boa sorte pra vocês você vai tá junto como assim pra vocês, já vai fugir da raia? deixa eu comer aqui tá embaçado foi lá onde a Lari tá a Lari já tá lá já, ó mentira hein eu tô falando a gente achando que ela era noob rapaz vou fazer uma comida aqui primeiro peraí, eu também tô morrendo de fome tô com 13 agora vai ter que ser ratatouille mesmo não tem carne tem um monte de batata lá gente tá cheio de batata grande lá em cima quebra elas onde que tem martela a trouxe falou que tinha martela ela mentiu pra mim aqui ó aqui não aqui não aqui aí decida-se mulher semana passada eu deixei umas 20 batata lá gigante engraçado só 20 só 20 o que é de mundo que tá aparecendo no inventário não tá escrito e aí obrigado é que eu ia levado aí pro vídeo lá dos 20 dias vou falar nisso gente quem não viu lá vai lá no canal do Franciato Games vê lá que é o desafio dos 20 dias com o recarismo é muito sofrido não achei nada legal não tá o Franciato me atrapalhando lá não achei nem um pouco bonito então ele tá ali embaixo então você gosta de assistir então o sofrimento dos outros no desafio de 20 dias é claro acabou de se auto convidar já tá convidado agora agora veio da gente te ver é se auto convidou a si mesma lá sem querer agora vai ter que sofrer lá sem querer viver tanto com aquele monte de coisa eu ia morrer em um dia não o meu foi o desafio mais difícil até hoje sabe por quê porque além das coisas que eu tinha que fazer ainda tinha um desafio a mais que era aturar o Franciato mas fantasma aturar ele de fantasma lá me atrapalhando que difamação pronto a gente quebra batata gigante para comer a semente é um pipo também então eu tenho espaço tá tudo sério já até porque que você não bota as sementes ali no baú ali no canto não não vou colocar vou deixar a batata para o pessoal que gosta aí e aqui galera vamos gente só tem mais duas vezes eu tô achando assim o que a gente consegue matar hoje você vai achar então então ele é rápido mas por que que vai matar duas vezes não entendi é porque a gente consegue matar uma tão fácil porque já mata duas mesmo né não não olha o Julinho mandou o link do desafio dos 20 dias ali ó valeu Juninho chega junto lá para conhecer o canal do Fran e vamos ver daqui da turma trofo já participou bimbo já participou céssia participou eu já participei Franciato eu acho que ainda não como assim Ricardo já participar é uma forma de dizer né porque a gente sofre a gente não participa a gente sofre mesmo olha que engraçada da Cal aqui as duas pessoas que não participou do meu podcast e nem do desafio dos 20 dias foram o Jota e a Lari é verdade não participou em nenhum dos dois ela tá errado isso aí ela tá explicando a gente hein Jota o que que você acha ai 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 eu acho injusto hein o Jota e a Sabazinha e a Sabazinha participarem do próximo O Jota eu já chamei podcast A Lari Será que eu chamo a Lari? Sabe que ela topa? Eu não sei Porque vai que ela fala não Se eu chamar você vai? Podcast que eu faço Eu tenho vergonha É só uma conversa amigável É a gente esquece que tá gravando Sim, não vai ser Uma pergunta constrangedora, não vai ter nada não É roubar e não conseguir Carregar isso que é vergonha Só vai ser zoada pelo resto da vida Não, vai ser só um pouco de puxa-saquismo, né? Ai, você gosta do meu canal? Ai, conta o que você gosta dele Só isso É A trouxa tá brincando Ele só vai fazer umas perguntas de metafísica De boa Tranquilo Agora vou ter o taco é Caralho, eu sou Vou deixar 80 batatas Eu achei que o Bibi ia cantar Aí depois é um Vou deixar Ô galera Vocês estão com saudade de um amiguinho? Vou levar um amiguinho aí pra gente conversar Tô com a ideia O que vocês acham? O amiguinho aí? Eu ouvi esse amiguinho aí Você brincando com ele Eu vou ajudar você a matar só porque eu tô gravando Vem aqui, Trofe Volta aqui Aí, Trofe, clique em mim Sinceramente Clique em mim, Trofe? Pelo amor de Deus, mulher Eu tô sem vida É só clicar em mim Você não conhece o esquema? É só clicar aqui Pronto Já estão Já começaram Já começaram aí? Peraí, deixa eu ver Tô chegando Só preciso alimentar o Toshiro ainda Ricardo, tu tira Ô, Bibo Oi Você já pode fazer a fornalha de novo pra nós? Eu tenho a gema Faço O bichinho que tá bugado, ó Pra mandar os itens Cadê? Falta carvão e... Vou tentar no jogo com vocês Eu pego carvão aqui Aí tá escando Caraca, não é... Isso daqui, deixa eu ver Com licença Aonde que era mesmo? No meio, né? A Kate e o Ricardo Não, era no... Meu Deus, eu nunca acreditei Que eu ia falar isso Mas não te falo Que coisa de batata Melhor comida do jogo O que é que tem aí, o Bruno? Tá falando comigo aí? O que é que foi? A Kate falou com você A Kate falou comigo? Não vi É que eu minimizei aqui Foi mal, Kate Ah, não falou diretamente Com você Ah, não Ó, vê se tá certo Nossa, esse mundinho aqui Tá nas últimas Top Valeu Ricardo Sou tímida Ah, tá Tá bom Tímida sou eu Obrigado pelo follow Seja bem-vindo Aqui a live Do system Do Bibo Do César Da trofônia Da live Do J5 Com o Certo É nóis Olha só O Juninho foi convertido O Juninho entrou para a seita A seita do purê de batata Que fez esses dias Seja bem-vindo O Bruno é inimigo O Bruno é seita da falsa fresca É, exato Não tem aquele Aquele jogo oculto do Do Lemo Esse é o oculto do purê de batata Exatamente Eu cada hora Eu trago mais um, tá vendo? Mas é inegável É a melhor comida do jogo Não tem como dizer o contrário Da vida real também O purê de batata é muito bom O purê de batata é muito bom Aí, tá vendo? Todo mundo concorda Nossa Não sei como é que o Bruno consegue preferir Aquele Veg Burger Nossa fresca agora Agora, agora é verdade Meu filho, eu tenho 33 anos O negócio é 33 de um e 33 do outro Antes o favorito do Bruno Era Surfing Turf, né? Não, era o O fraction dessa Proveg Burger Proveg Burger